e fala pessoal hoje um vídeo bem legal e bem elegante aqui no canal coração da alcatra ao vinho e quer saber como é que faz a receita para o fim de ano e mais uma para o fim de ano aí do canal não é na grega beleza então quer saber como a gente faz então acompanha até o final bora lá pessoal hoje uma receita bem legal aqui quem vai fazer aqui no canal vai ser bem assim bem chique é vai ser bem bem gostoso principal né ele vai fazer aqui a gente está aqui com o coração da alcatra né esse corte bem macio a gente já fez essa receita aqui no canal é esse tipo de corte e a gente vai fazer ele com um molho de vinho né chegando natal chegando novo é as preparativas para o fim de ano então a gente está trazendo aqui algumas receitas aqui pro nosso fim de ano que né então vamos lá primeiro de tudo vamos lá colocar esse esse coração da alcatra colocar lá na churrasqueira e a gente vai já montar todo o preparativo do nosso molho beleza então bora lá pra nossa parrilha então bora lá vamos lá preparar o nosso molho ó aqui a gente tem tem um naco de manteiga tem aqui cinco dentes de alho e meia cebola então ó a barrilha né você pode fazer no seu fogão mas a gente vai fazer aqui o modo a lá churrasqueiro né a gente vai só derreter aqui e a gente já volta ó agora a gente está aqui com uma xícara de vinho tinto pode ser seco pode ser suave meia eu ia falar meio amargo meia amargo é outra coisa mas ó aqui ó só é só misturar e vai falar assim caramba não vai ficar alcoólico mas não o álcool vai sair então a gente vai usar aqui ó 5050 souza lenhas parceiro do canal a gente vai fazer aqui ó 5050 souza lenhas parceiro do canal a gente vai fazer aqui ó aqui ó a gente já usou isso aqui pra fazer o nosso bicho ficou sensacional ó e já vem com pimenta então é 50% sal e 50% pimenta do reino a gente só vai deixar ele reduzir aqui depois a gente vai fazer uma jogadinha bem da hora beleza daqui a pouco a gente volta com nós na grelha e aproveitando aí pro ó escreve no canal aí também dá essa força com a gente beleza daqui a pouco a gente volta vai colocar também só sem cebolinha e vai para misturar só vai só pra pra evaporar o álcool ó bem bom negócio mesmo aí o nosso coração da alcatra ó ó muito cheadinho ó ó daqui a pouco a gente vai tirar ele vai cortar ele em alguns cubinhos alguns um algumas tirinhas você vai ver o que a gente vai fazer aguarde ó nosso coração da alcatra já tá no esquema só que ainda não tá pronto o que que a gente vai fazer a gente vai cortar ele em steaks pelo menos os dois dedos né aqui ó ó aqui ó também ó agora tá pronto ó está gelado e que eu posso toda essa superfície está quente aqui ó tá totalmente gelado então né?에 o calor não chegou até lá a gente vai encatar aí mais ledinhos né aqui De uma peça Fiz três Mas a gente vai concentrar Na receita Então esses daqui a gente vai reservar eles Usa pra uma outra hora A gente vai levar Lá pra nossa parrinha, beleza? A gente vai só dar um toquezinho E a gente vai fazer um toque de mestre A gente já vai levar lá Pessoal, a gente já Deu aqui uma virada Aqui ó Esse ladinho dos dois lados Qual jogado? A gente poderia finalizar ele cortando E jogar sal e pronto Acabou Mas a gente fez aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai cortar em cubos grandes Ó Vai deixar um prato bem Bem chique mesmo Agora a gente vai voltar Pra parrilha Onde tá aquecendo o nosso Onde manteve aquecido O nosso O nosso Molho de vinho E a gente vai fazer Essa jogadinha aqui Vem comigo Agora é a jogadinha A gente vai pegar Aqui ó E vai colocar O nosso molho Ó Ó Ó Ó Olha aí Esse ponto E vai colocando aqui Ó Vou deixar uns minutinhos Aqui pra ele ir apurando Pra ir deixando Bem legalzinho A gente vai arrematar ele Finalizar isso aqui Né Você pode fazer com Essa receita Com filé mignon Né Filé mignon O pessoal fala que é uma carne Que não tem gosto Mas É igual chuchu Qualquer tempero Que pega Pega o gosto Então A gente vai Aqui A gente vai deixar aqui Com Você pode fazer com filé mignon Você pode fazer Com qualquer outro tipo de carne Né Até Minha filha até Né Tá falando aí Também né E ela mesmo Confirmou Qualquer tipo de carne Fica bom Beleza Daqui a pouco A gente já volta E já arremata Isso aqui E já finaliza Beleza Tá bom A gente volta Ó A gente deixou Dois minutinhos De um lado Não sei se a luz Vai pegar Olha só Fica meio roxo Assim mesmo Mas é por causa do Vinho tinto Ó A gente vai pôr numa travessa Você pode colocar Já direto num prato Tá Como é só eu e a Mila Mesmo que vai comer Isso aqui Então a gente não precisou Fazer algo Grande Assim Né As duas pontinhas Aí Só vou pegar uma colherzinha Aqui E já vamos Agora Vou pegar aqui Tá queixo Ó Ó Tudo aquele Campeiro Que a gente fez Com molho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cheiro de vinho Pegando aqui Aqui É filha Ó E a gente vai colocar aqui Ó Mais um verdinho Aqui Salsinha e cebolinha E tá pronto Nosso Nosso Coração da Alcatra Ficou Bonito né Ó Vamos ver se tá bom E já fez Todo aquele procedimento De gravar o começo Tira foto E esse cheiro Tá matando todo mundo Aqui Agora vamos ver se ficou bom Porque só o cheiro Já ganhou O meu like Ó Vou pegar isso Mais Ó Ó Olha só Ó Quer impressionar O seu crush Né Crush Crush é coisa do passado Né Ficando velho Ela tá pegando Ó Deixa eu ver Como é que ficou Ó Ó Olha isso daqui Fica aqui Casa Ibope é alto Né Pra quem não sabia Cozinhar Tipo eu sim Agora Agora Que nem a Mila fala Agora eu tô um terror Na cozinha Na churrasqueira Também Ó Olha esse pontinho Ó Vamos ver Ó Ó Que nem eu falar Aqui quando acerta a receita Amor do céu Dá uma olhada Ó Ó É a receita minha É claro Gente Ficou Suave Ficou Sabe Tipo Como eu posso explicar Caiu Como uma pluma Assim Né Ficou Gente Quer saber Como é que ficou Passa E depois você me fala Porque Meu Isso aqui Ó Isso aqui é pra casar Viu Então Aqui é pra casar Então é isso aí Pessoal Obrigado Ter ficado até o final Se inscreve no canal Dá seu like Desculpa Se Essa cara É meio de cansada Aqui Como é que tá sendo Uma semana Bem corrida Né Não tem medo pra gravar Mas conseguimos trazer Essa receita Que já faz dias E dias Quem tá querendo trazer E conseguimos Beleza Então Fiquem todos com Deus Obrigado a todos Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti